Fala aí gurias, gurias, massa de biquinha, fala o Binho, estamos aqui em mais um vídeo, dessa vez um vídeo de Pre-Evolution Soccer 2017, gurizada, e hoje a gente vai falar aqui da série de MyClub, cara, é, faz tempo, hein, cara, sei lá, faz acho que mais de um mês que eu não posto vídeo de MyClub, é, e faz tempo e muita gente vem cobrando aí nos comentários, mano, traz MyClub, traz MyClub, traz MyClub, traz MyClub, pelo amor de Deus, volta com MyClub, e cá estamos, grizada, cá estamos, e eu vou precisar da ajuda de vocês aí pra gente decidir o que a gente vai fazer com essa série aqui de MyClub, bom, vocês estão vendo ali que eu tô com 395 mil GPs, né, e tem umas moedas ali também, desde todo esse tempo que eu fui jogando, que eu não postei vídeo, fui acumulando aí e tal, e eu continuei jogando quando eu tinha tempo offline, né, e aí fui juntando uma graninha e tal, né, eu vou mostrar pra vocês o meu time como tá agora, né, vamos lá então, vamos dar uma olhada aqui, né, na verdade esse time aqui é o que eu tô jogando pra ganhar a Master aqui dentro, né, do MyClub, campeonato contra o computador, e juntar uma graninha, né, então por exemplo aqui, ó, vamos lá, eu tenho o Lionel Messi, jogador bom, tem o Ronaldinho Gaúcho, que eu já tirei também, tem o Neymar, o Jordi Alba, tem o Puyol, isso de bola preta, né, falando de bola preta, tem o Boateng, o Boateng eu não mostrei pra vocês, tem aquele empresário que todo mundo ganhou aí, um Tote, né, e aí se eu não me engano era só bola preta, 100% bola preta, e eu tirei o Boateng, né, então tá aqui, eu ganhei o Boateng, não sei se a gente vai ganhar essa semana também mais um desse daí pra tirar outro cara, tem o Royce também, tem o Chave, que eu também tirei lá no primeiro, foi o primeiro Legend que eu tirei, depois tirei Ronaldinho, e aí tem o Courtois, então eu tenho quatro bolas pretas aqui, quatro bolas pretas, né, vamos falar um português decente, mais quatro aqui, oito, e mais o Lionel Messi lá, nove bolas pretas, é, tá certo agora, tá certo, e os outros jogadores eu tenho aqui também, eu tirei o Raj, eu tenho aqui o Tote, deixa eu ver quem mais eu tenho aqui de jogador Bola Loura aqui, temos o Barzagli aqui, tem o Isco também, ah, tem outro Legend aqui que é o Larsson, né, tenho também o Van Bommel que eu tirei, foi logo no começo, foi o primeiro Legend que eu tirei, e tem o Varane, tem o Kantei aqui também, aí tem o Diego Lopes, enfim, aí tem outros jogadores também no nível aí, oitenta e poucos, que são muito bons, bons pra jogar aí, né, tá todo mundo que contrata vencido, porque fui jogando, jogando e não renovei com ninguém aqui, né, só alguns aqui que eu renovo, os que eu uso aqui pra ganhar uns GPzinhos, né, bom, enfim, o que eu quero dizer com isso aí, né, eu tenho praticamente, não vou dizer um time pronto, mas um time quase pronto, né, eu falta meio de campo ainda, falta um lateral direito, eu faltava um zagueiro, né, e agora eu já tenho pelo menos o Puyol e o Boateng, né, aí tá faltando um lateral direito, mas eu posso jogar com o Varane ali, como zagueiro também, com o Barzagli, como zagueiro também dá pra jogar, e na esquerda dá pra jogar o Jordi Alba, aqui dá pra jogar o Courtois, né, claramente, de volante dá pra jogar vários jogadores aqui de meia atacante também, eu tenho, deixa eu mostrar pra vocês aqui os técnicos que eu tenho, bom, eu tenho alguns técnicos, eu tenho o Luiz Henrique com a formação 4-1-2-3, tenho o Simeone com essa formação aí, 4-2-2-2, que vocês estão vendo, tenho o Zidane no 4-3-3, sem meia atacante, né, e tenho o primeiro técnico que vem aqui, então eu tenho 3 técnicos bons aqui, que dá pra gente colocar os esquemas táticos aí pra mudar e tudo mais, né, como vocês sabem, essa semana tá rolando os Legends, né, só que os Legends aqui tá muito ruim, cara, tá muito ruim porque eles não estão no empresário especial, né, eles estão no melhor empresário aqui, é legal que os caras coloquem 100 aqui, mas mano, olha o tanto de jogador que tem, cara, não dá, né, velho, tem muito jogador, é impossível você conseguir tirar alguém aqui, cara, sério, sério, é impossível mesmo, não se iluda, velho, não vai sair ninguém aqui, velho, se alguém conseguiu aí, parabéns, cara, porque, mano, eu nem vou tentar, velho, se quando é fácil eu não consigo, imagina quando é difícil, velho, então infelizmente os Legends vieram aqui dessa vez, então eu não vou nem jogar, eu vou juntar mais GP, vamos ver como é que vai vir a próxima semana aí, se vai vir melhor e tudo mais, né, o que que eu quero a ajuda de vocês, então, né, o que que a gente pode fazer aqui, eu vou começar a trazer a série das divisões, certo, eu tô aqui na décima segunda ainda, cara, décima segunda, eu joguei poucas partidas, e eu joguei poucas partidas, na verdade, e ali, ó, faltam cinco partidas restantes ainda, tô na décima segunda pra gente começar a série aí da décima segunda até a primeira, né, se a gente conseguir chegar lá, né, divisões aqui também, eu joguei poucas vezes online, tava complicado, não sei como é que tá online agora, se tá bom, se tá ruim, se dá pra jogar, enfim, não sei, se tá dando lag, enfim, essas coisas aí, e eu quero saber o que que vocês acham, quando a gente começar uma série aí também, vai ter vídeo aleatório aí também no canal de MyClub, começando das divisões, aí eu vou trazer dois jogos por episódio, beleza? Então vai ser duas partidas online aí por episódio, e se tiver alguma graninha, a gente faz um ball open também, beleza? Então a gente vai começar uma série, de fato, de MyClub aqui no canal, e eu quero que nesse vídeo também, por favor, nesse vídeo, quem joga no PC, quem tem um jogo no PC, né, e que pode jogar online, comprou aí pela Steam, algum lugar e tal, que consiga jogar online, deixa aqui o seu, o seu, o seu contato, o seu nickname aí, o seu contato da Steam, alguma coisa, Skype, alguma coisa, ou pode mandar por mim por mensagem privada, se você não quiser que apareça em algum lugar, me segue no Instagram aí, e me manda lá por direct, beleza? Eu vou entrar em contato com você, e a gente vai marcar umas partidas que vai começar a nova série aí no canal, falta um vídeo ainda pra sair, dos gols dos inscritos, que já tá feito, né, cara, mas eu não lancei ainda, fui retardando, e assim quando essa série terminar, vai começar o jogando com inscritos, aí eu quero jogar com vocês, entendeu? Então cada partida eu vou trazer um inscrito aqui, um desafio aqui pelo MyClub, né, a gente vem aqui em Amistoso, aqui, onde que é? Aqui, a gente vem aqui em Amistoso, MyClub, marca uma sala, a gente entra, joga, grava, se tiver microfone no Skype, essas coisas, beleza, só me dá um toque, aí eu ativo o Skype lá, a gente joga pelo Skype, vai conversando durante a partida, se não tiver também, sem problema, a gente vai jogando, aí eu vou só comentando, e aí eu coloco o nome de você inscrito também, mas tem que ser só quem joga no PC, cara, não adianta colocar Playstation 4, Xbox, porque eu não tenho esses videogames, entendeu? Então só quem joga no PC aí, então se você joga no PC MyClub, velho, deixa o seu contato aqui, ou me passa via direct pelo Instagram, é só me seguir no Instagram lá, e mandar direct pra mim, beleza? E aí a gente vai marcar as partidas, eu vou marcando, vai sair uma partida por semana, beleza? Isso vai ocorrer mais ou menos daqui a umas duas semanas, então eu vou esperar bastante comentário de vocês aqui, pessoal que joga no PC aí, pra gente começar a jogar aqui a série de MyClub, com os inscritos, né? E vai ter outra série de MyClub que vai ser as divisões, né? E a gente vai jogando aí e tal, tudo mais. Depois desse empresário que sair, vai ter o próximo empresário quinta-feira, né? Provavelmente lá eu já vou ter uns 500 mil GPs. Se sair um empresário bom, a gente vai fazendo uns ball opens por episódio, entendeu? Então eu gravo, sei lá, umas duas, três, quatro partidas, e nesse episódio das partidas, eu já faço ball open, entendeu? E aí já vai rolando, né? Pra gente não ficar fazendo ball open separado, sem jogar, beleza? Aí depois eu quero dica de vocês também, como o time não tá pronto, completamente pronto ainda, eu quero dica de vocês aí sobre a formação que a gente vai poder usar, e também o técnico que a gente vai poder usar, né? E como a gente vai colocar os jogadores aí pra jogar o online, né? Pra gente fazer um negócio junto aqui, e deixar esses jogadores tops. Belezinha então, gurizada? Espero que vocês tenham entendido então, vão vir duas séries novas aí em breve no canal, que vai ser então as divisões, certo? Dois vídeos, dois jogos por episódio, e também eu jogando com inscritos aqui, seu time do MyClub que você tiver aí, isso só pra quem tá no PC, cara, beleza? Só pra quem joga no PC, que eu não tenho como jogar com vocês aí no outro console, porque eu não tenho. Belezinha? Espero que vocês tenham curtido a ideia, deixa os comentários aí, eu vou aguardar o comentário de vocês, se vocês curtiram muito a ideia, mano, deixa o seu like, sempre ajuda, né, velho? Like, like e like sempre ajuda, né, mano? E deixa o seu comentário aí também, beleza? Então, gurizada, vou ficar nessa aqui, muito obrigado por tudo, fiquem espertos aí, além de Master League e Ruma Estrelata, agora vai voltar com tudo o MyClub no canal, então vamos trazer aí muitos vídeos pra vocês se divertirem, e agora vai ser vídeos jogando com vocês mesmos aí, quem tem contato no PC, mano, só postar aí, que em breve eu entro em contato e a gente vai marcar as partidas, belezinha? Então vou ficar nessa aqui, então, muito obrigado por tudo, abração, fui! Life is good!